Uma noite solitária na estrada. Para começar, a paixão por dirigir sem destino era minha válvula de escape. Morando em Nebraska, as vastas estradas secundárias e rodovias desertas ofereciam um refúgio tranquilo para minhas viagens noturnas. Naquela noite em particular, decidi seguir pelas estradas menos percorridas, mergulhando na escuridão enquanto minha música favorita preenchia o interior do carro. À medida que avançava pelas estradas sinuosas, a paisagem monótona de campos cobertos de neve e árvores estéreis envolvia-me em uma atmosfera de solidão e contemplação. Era um cenário que eu conhecia bem, mas naquela noite, algo parecia diferente, algo inquietante pairava no ar. Foi então que avistei o carro abandonado à beira da estrada. Um arrepio percorreu minha espinha ao notar a porta entreaberta e manchas escuras que contrastavam com a neve ao redor. A curiosidade e o medo duelavam dentro de mim, mas a necessidade de investigar superou qualquer apreensão. Ao me aproximar do veículo, uma sensação de inquietação cresceu. O silêncio da noite era ensurdecedor, apenas quebrado pelo som abafado da minha respiração. Ao examinar mais de perto, uma onda de horror me envolveu ao perceber as manchas escuras no interior da porta, indícios sombrios de um evento terrível. A decisão de continuar a viagem foi tomada rapidamente, mas a sensação de inquietação persistiu durante todo o trajeto. Cada curva na estrada parecia esconder segredos sombrios, e apenas quando finalmente retornei à segurança da cidade, o peso daquela experiência começou a diminuir, deixando para trás uma sensação de inquietação duradoura. No entanto, a noite reservava ainda mais surpresas para mim. Enquanto dirigia de volta para casa, a sensação de que algo estava errado persistia, pairando como uma sombra sobre meus pensamentos. Foi então que avistei algo incomum à beira da estrada, uma figura solitária, parada na escuridão. Meu coração acelerou quando percebi que não estava sozinha. A figura, obscura e indistinta, parecia observar-me com uma intensidade perturbadora. Uma onda de pânico me dominou enquanto o medo se transformava em desespero. Instintivamente, pisei no acelerador, ansiosa para escapar daquela presença sinistra. No entanto, à medida que me distanciava, a sensação de perigo só aumentava. Uma voz sussurrou em minha mente, alertando-me para os perigos que ainda estavam por vir. Apesar da minha pressa em retornar à segurança da cidade, a sensação de que algo sinistro me seguia persistia, deixando-me com um arrepio na espinha e um nó de medo no estômago. Ao chegar em casa, trancada em segurança dentro de meu apartamento, a sensação de alívio foi momentânea. A noite trouxera consigo uma experiência que jamais esqueceria, uma lembrança sombria das terríveis possibilidades que se escondem nas sombras da noite. E, enquanto me aconchegava na cama, sabia que a inquietante sensação de que algo sinistro estava à espreita jamais me abandonaria. A oferta inquietante. Naquela noite fria e escura, eu caminhava pelas ruas vazias, envolta na solidão da noite. O cenário urbano parecia uma pintura sombria, iluminada apenas pela luz fraca dos postes. A sensação de vulnerabilidade crescia a cada passo, mas nada me preparou para o encontro que estava por vir. Um carro deslizou ao meu lado, interrompendo minha solidão com uma oferta estranha e inesperada. A motorista, uma jovem desconhecida, insistia em me oferecer uma carona, sua voz ecoando com urgência no ar noturno. O convite parecia inocente à primeira vista, mas algo em sua expressão escondia um segredo sombrio. Enquanto ponderava sobre a oferta, a sensação de perigo aumentava. O instinto primal dentro de mim gritava para recusar, alertando para o perigo iminente. No entanto, a gentileza aparente da estranha e o desejo de escapar da fria solidão da noite me tentavam a reconsiderar. Finalmente, decidi confiar nos meus instintos e recusei o convite, afastando-me rapidamente enquanto o carro desaparecia na escuridão. O alívio temporário de escapar de uma situação desconfortável foi seguido por uma sensação duradoura de inquietação, deixando-me questionando o que poderia ter acontecido se tivesse aceitado a oferta. À medida que me afastava do encontro inquietante, uma sensação de alívio misturada com curiosidade persistia dentro de mim. O que teria levado aquela jovem a oferecer uma carona tão insistente a um estranho naquela noite deserta? Essa pergunta ecoava em minha mente, alimentando minha inquietação. Enquanto continuava meu caminho solitário pelas ruas deserta, não pude deixar de imaginar o que poderia ter acontecido se tivesse aceitado a oferta. A possibilidade de estar em perigo, de ter caído em algum tipo de armadilha, assombrava meus pensamentos, fazendo-me agradecer por ter confiado nos meus instintos. À medida que o tempo passava e o calor do meu apartamento acolhedor me envolvia, a experiência daquela noite parecia distante, mas não esquecida. A lição aprendida sobre confiar em minha intuição e permanecer vigilante diante do desconhecido tornou-se uma parte indelével da minha jornada, uma lembrança constante da fragilidade da segurança em uma noite escura e solitária. Uma testemunha da escuridão. Maria, uma senhora de 65 anos, moradora de um bairro tranquilo, estava acostumada a pegar o ônibus para ir à igreja todas as quartas-feiras à noite. Naquela noite, ela saiu de casa por volta das 19 horas, com sua bolsa a tiracolo e um casaco para se proteger do frio da noite que já se fazia sentir. Caminhando em passos lentos, Maria se dirigiu à parada de ônibus, que ficava a cerca de 10 minutos de sua casa. As ruas estavam calmas e poucas pessoas transitavam por ali naquele horário. Maria aproveitava o tempo para apreciar a beleza serena da noite, com o céu estrelado iluminando seu caminho. Ao chegar à parada de ônibus, Maria se sentou no banco de madeira e aguardou pacientemente pela chegada do transporte público. Ela olhava ao redor, observando as casas iluminadas e as árvores balançando suavemente ao sabor do vento noturno. No entanto, a tranquilidade da noite foi quebrada quando dois homens visivelmente embriagados surgiram na rua. Eles estavam discutindo alto e trocando insultos, visivelmente exaltados. Maria observou com apreensão enquanto os dois homens se aproximavam da parada de ônibus. A discussão entre os dois homens rapidamente se transformou em uma briga física. Empurrões, socos e xingamentos preenchiam o ar, enquanto Maria se encolhia no banco, assustada com a violência diante de seus olhos. Ela olhava ao redor, buscando por ajuda, mas as ruas estavam desertas e ela se sentia completamente vulnerável. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, a briga cessou quando um dos homens, visivelmente ferido, caiu no chão e o outro saiu cambaleando pela rua escura. Maria permaneceu imóvel no banco da parada de ônibus, tremendo de medo e incerteza. Finalmente, o ônibus chegou, trazendo um alívio momentâneo para Maria. Ela embarcou rapidamente e se acomodou em um dos assentos, tentando recuperar a calma enquanto o veículo seguia seu trajeto. Naquela noite, enquanto voltava para a casa da igreja, Maria não conseguia tirar da mente o episódio assustador que testemunhara na parada de ônibus. A experiência serviu como um lembrete doloroso de como a noite pode ser perigosa, mesmo em lugares que costumam ser considerados seguros. A cabana. Esta é a história não contada de um caçador, que um dia foi para a floresta para fazer exatamente isso, caçar. Em sua viagem, ele decidiu mudar de rumo para dar diversidade ao seu ofício. Então ele virou seu caminhão e o estacionou em frente a uma área de floresta desconhecida que tinha a reputação de ser abundante em grandes presas. Ele estava com sua espingarda presa nas mãos, esperando por algum animal descuidado, mas não conseguiu ver mais longe do que seu nariz, pois de repente, uma forte neblina veio sobre o local. Era tão espesso e profuso que o caçador não conseguia encontrar seu curso original, e vagueou mais profundamente na floresta do que havia planejado. Ele andava e andava, esfregando as mãos nos antebraços, pois o nevoeiro trazia consigo um arrepio atroz que arrefeceu o pobre caçador até a medula, enquanto uma fumaça branca distinta subia de sua boca a cada respiração. Ao mesmo tempo, tremendo como uma folha, o caçador começou a dar gritos perfurantes de desespero, pois sentiu que dois dias inteiros haviam passado. Ele sentiu fome, sede, frio e angústia. Até que, ao longe, ele avistou de repente uma pequena cabana de madeira. Ele correu para a cabana e, por desespero, entrou sem sequer bater a porta. Tudo estava escuro, então, o melhor que pôde, ele encontrou um pequeno interruptor, mas quando a única sala iluminada, o horror passou por seus olhos ao ver um conjunto de quadros com retratos de pessoas olhando para ele. Alguns tinham a cara cheia, mas outros, não exatamente. Alguns não tinham os olhos, outros tinham os dentes e alguns tinham o rosto inteiro. Entretanto, cansado, confuso, apavorado e, ao mesmo tempo, aliviado por ter encontrado um abrigo. Não importava como fosse, ele decidiu que qualquer buraco seria melhor do que aquela tortura sem pistas, então ele tirou um cobertor e praticamente desmaiou devido a fome, sede e angústia. Entretanto, depois de um tempo, o homem acordou de repente devido a uma luz sufocante batendo no rosto. E naquele momento, quando viu o cobertor que havia usado na sua frente, percebeu que aqueles quadros não eram retratos, eram janelas. O caçador, assustado e confuso, levantou-se rapidamente do chão, seu coração batendo forte no peito enquanto olhava ao redor da pequena cabana. A luz que invadia o local não provinha de fora, mas sim de uma lâmpada antiga que ele não havia notado antes. Seus olhos se fixaram novamente nos quadros pendurados nas paredes, agora iluminados pela luz artificial. Com um nó na garganta, ele se aproximou das janelas e percebeu o que realmente eram. Cada quadro era uma abertura na parede, coberta por vidro, dando a ilusão de ser uma pintura. A luz que penetrava através dessas aberturas projetava sombras estranhas nos rostos das pessoas retratadas ali. Um arrepio percorreu a espinha do caçador enquanto ele se perguntava quem teria criado essas janelas e por que estavam dentro de uma cabana abandonada no meio da floresta. A sensação de desconforto só aumentava à medida que ele examinava mais de perto cada retrato. Cada um mais perturbador que o anterior. Com determinação, o caçador decidiu deixar aquela cabana sombria para trás. Ele não queria mais fazer parte daquele lugar estranho e assustador. Com passos rápidos, ele saiu pela porta e foi recebido pela luz do sol que começava a atravessar as árvores da floresta. Enquanto se afastava da cabana, o caçador não conseguia deixar de sentir que algo sinistro o observava das sombras da floresta. Mas ele não olhou para trás. Ele sabia que era hora de deixar aquele pesadelo para trás e voltar à segurança de sua própria casa. E assim, com o coração ainda acelerado, ele se afastou, determinado a nunca mais voltar àquele lugar assombrado pelo mistério e pelo horror. O mistério da casa no campo Fugindo do ritmo acelerado da vida na cidade grande, um casal decidiu se mudar com seus dois filhos para uma casa de campo que ficava muito perto do vilarejo onde nasceram. A casa estava desabitada há muitos anos e precisava de alguns reparos, mas o preço reduzido os convenceu. As crianças, um menino de 10 anos e uma menina de 6 anos, cada uma se mudaram para um quarto e ficaram felizes em ter seu próprio espaço. Entretanto, algo muito estranho aconteceu durante a primeira noite. Enquanto todos dormiam, a menina saiu da cama e parou em um dos cantos do quarto. Ela começou a se agarrar à parede de madeira enquanto sussurrava repetidamente Ajudem-me! Ajudem-me! A pequena Elisa já havia sido sonâmbula antes, por isso os pais não estavam preocupados no início. Como precaução, eles decidiram que as crianças deveriam dormir no mesmo quarto. A partir de então, Elisa começou a se levantar todas as noites depois que seu irmão adormeceu. Ela iria para o outro quarto e arranhava na mesma parede enquanto repetia Ajudem-me! Ajudem-me! Além deste comportamento obsessivo, a menina se tornou muito retraída e estava sempre triste. Depois de indagar na aldeia, os pais descobriram que um homem e sua filha haviam vivido na casa. Aparentemente, a menina havia se perdido na floresta e seu pai teria tirado sua própria vida pouco tempo depois. Preocupados e assustados, os pais de Elisa decidiram remover alguns dos painéis de madeira que cobriam a parede e que sua filha estava arranhando. Atrás deles, encontraram um pequeno esqueleto com as mãos amarradas. Chocados e horrorizados com a descoberta macabra, os pais de Elisa imediatamente acionaram as autoridades locais. Uma investigação foi aberta para determinar a identidade do esqueleto e esclarecer as circunstâncias de sua morte. Enquanto isso, o mistério em torno da menina que assombrava a casa começou a se desvendar lentamente. Elisa, inconscientemente, estava sendo visitada por espíritos do passado, clamando por ajuda para revelar a verdade por trás de sua morte trágica e injusta. Com a descoberta do esqueleto, a energia sombria que pairava sobre a casa começou a dissipar. Elisa, finalmente liberada da influência das aparições, gradualmente voltou ao seu estado normal. Seu sorriso voltou, e sua alegria infantil também. Os pais decidiram renovar completamente a casa, removendo todas as lembranças sombrias do passado. Eles transformaram o lugar em um lar feliz e acolhedor para sua família. Com o tempo, a história da casa e o mistério por trás da descoberta do esqueleto se tornaram lendas locais, passadas de geração em geração. Mas para a família, a casa se tornou um refúgio de amor e segurança, um lugar onde encontraram paz e felicidade, deixando para trás os horrores que uma vez assombraram seus sonhos.